Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez. Que saudade eu tô de conversar com vocês. A gente vai ter que fazer uma live logo, hein? Fique ligado aí. Vamos ver o que a gente vai tratar nessa live, hein? Me ajuda aí depois. A gente só conversa mesmo, como eu fiz na outra. É o seguinte. Essa semana eu cantei na igreja. Vocês têm acompanhado aí a saga de recuperação da minha voz, né? Eu tenho estado com a voz um pouquinho difícil, até por conta da asma que eu adquiri aí pós-Covid. Mas tenho me recuperado até legal. E aí eu vou postar aqui de novo o louvor, mesmo achando que não foi lá essas coisas maravilhosas todas, né? Eu ainda tô com muita dificuldade, principalmente nas partes, porque a música entra muito forte, né? Tenho passado aí por isso desde dezembro. Vocês têm acompanhado um pouco aí os no louvores que eu vou postando aqui. Estão estudando mais pra isso também, tentando achar outros caminhos, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu nessa live foi que a gente teve um problema técnico com a live. Então, lá na igreja, pra quem não sabe, a live é feita no culto das 11 horas da manhã. São quatro cultos durante o dia que a gente faz, né? Aí a voz vai embora mesmo. E eu decidi filmar o último culto, o das 19. Então, você vai ver três câmeras diferentes que eu coloquei, né? Na verdade, tem a câmera da live, né? Que é a câmera que a gente sempre coloca aqui pra vocês, e o áudio da live também. Mas eu fiz no da noite, eu coloquei um celular pra gravar, e a minha câmera gravou apenas uma música, se eu não me engano, a minha câmera aqui do estúdio, né? Gravou apenas uma música. Então, vai ser bem interessante, porque nessa câmera, vocês vão também conseguir pegar um pouco de como a igreja tá se comportando, como que eles estão cantando, apesar de não dar pra ver a igreja toda, né? Porque o altar fica no centro e lá na frente, né? Então, na verdade, dá pra ver só praticamente ali o meio da igreja, pertinho do altar. Não dá pra ver a igreja como um todo. Mas vai dar pra escutar um pouco a igreja dessa vez, tá? Outra coisa que falaram comigo sobre esse quadro aqui, do No Louvor, são duas coisas que eu quero falar pra vocês. A primeira é, me pediram pra colocar as músicas mais completas, né? Falar, mas você faz muito corte, né? Coloca ela mais completa. Vou começar a colocar. Dessa vez não vai ser possível, porque tivemos problemas técnicos com a live. E tivemos problemas técnicos também na minha gravação. Mas eu consegui recuperar e fazer bastante coisa aqui, que deu pra pegar bastante coisa. Mas eu quero muito que vocês acompanhem mesmo aí meus erros e também a questão da minha recuperação da voz, pra vocês verem as dificuldades que eu tenho passado. Inclusive, eu botei muita coisa aí que pra mim não tá bom, né? Mas eu coloquei porque eu quero que vocês vejam aquilo que eu tenho passado também. E às vezes até me ajudem, né? Enfim, são várias coisas que estão dando uma atrapalhada aí na questão vocal. Mas deixa isso de lado. E a segunda coisa que vocês têm me pedido é Márcio faz também um making of, né? Filma ali antes, filma ensaio. Filma você chegando na igreja. Como que você se prepara e etc, etc, etc. Isso aí estamos preparando também, tá? Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar. O que que eu preciso? Eu preciso criar um hábito. Eu não tenho o hábito de pegar câmera e filmar praticamente tudo, entre aspas, né? Que eu faço, sei lá. Esse tipo de coisa assim, de fazer vlog, né? Eu não tenho esse hábito ainda. E vocês me pedem isso desde os primórdios do canal. Vocês falam, Márcio, pela morte de Deus, faz o negócio lá que a gente está pedindo. Vou tentar, tá? Eu prometo que eu vou tentar. Eu prometo fazer o possível para tentar fazer esses vídeos aí também de making of. Vou começar a andar com o meu pedestalzinho lá para poder botar o celular e dar umas filmadas em vários momentos, tá? Não se esquece de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e que você tenha uma experiência maravilhosa com Deus aí na sua casa. Deus te abençoe. Valeu, gente. Obrigado de coração. Beijos, seus lindos. Curtam! Jesus, tu és real És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o sacrifício perfeito Nada se comparar ao seu amor Nada se comparar ao seu amor Não há amor igual Jesus, tu és real És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o sacrifício perfeito Em pedaços Minha alma estava Mas por tua graça Refeito sou Sem nada em troca Fui resgatado Me libertou Me libertou Desculpe Sublime graça Trouxe o sol Que salva o pecador Me segue agora Eu posso ver Perdi E me encontrou E agora Eu posso ver Posso ver Teus olhos De amor Pra que eu possa viver Tua vida Ele entrei Ele entrei Ele entrei Ele entrei E se entregou E Ele entrei Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh nas mudas sonharei eu sou a Cristo somente em ti descansarei eu sou Deus eu sou tua graça eu moro em meus temores tua forte mão em que ará se estou cercado pelo amor e além das ondas olharei se o mar crescer eu sou eu sou eu e tu és meu 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 eu oh 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 Se o mar crescer, somente em ti descansa Ele nunca fará Ele é Deus Sobre as águas eu caminho Por onde quer me chames Leva-me mais junto do que já estive E a fé será assim Senhor, em tua presença E a vida que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais junto do que já estive Minha praça será mais firme Senhor, em tua beleza Peguei a mim pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Falou galera Obrigado por assistir até aqui Um beijo, curte e comenta Valeu, falou, fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí